Acho que estou certo. O que se propunha nas regulamentações das redes sociais? Que as pessoas usassem nome e CPF. Porque a partir do momento em que elas difamassem a sua família, destruíssem a sua reputação, etc., você pudesse rastreá-las. Se cria uma fazenda de botes como o Pablo Marçal, ela não poderia fazer isso. As pessoas têm que ter nome e CPF para que esta informação é livre, é manifestar. Você vê ali a sequência de comentários um atrás do outro. É livre a manifestação do pensamento, porém é vedado o anonimato. Você quer algo mais conservador do que isso? É conservador. O que aconteceu depois? Diversos partidos da esquerda, vendo essa proposta, disseram não, nós precisamos de mais controle. Somos nós que vamos dizer o que é e o que não é fake news. Nós vamos criar um comitê para definir o que é jornalismo e o que não é jornalismo. Nós vamos cobrar as plataformas por conteúdo jornalístico. Aí começou a escolher ambação. Teve o caso de Cambridge Analytica ali também. Aí começou a escolher ambação. O Alessandro Vieira, que começa a propor isso daí, é um cara que eu respeito dentro do Senado. Certo? Não tem nada a ver com o projeto original. E o Alessandro Vieira é um cara que é, de fato, conservador. Conversa com esquerda, conversa com direita. Se você for pegar o livro Conservadorismo, do Michael Okshot, ele diz que o conservadorismo é, antes de mais nada, a construção de pontes e não a destruição delas. Porque quando você destrói pontes, o que você faz? Você se torna, não conservador, mas um revolucionário. E o que o conservador é, por essência? Reformista e não revolucionário em modos, costumes, etc. Então, o que eu acho? Eu acho que, enquanto existir grupos políticos querendo o poder para serem eles os ditadores, enquanto o povo não acordar entender isso, a gente está no que estamos hoje, que é um faroeste de autoritários. A única dor do bolsonarismo é não terem eles o poder para te mandar para a guilhotina, para o paredão, para a forca. Eles queriam ter, eles, o poder que o Alexandre de Moraes tem hoje. Eles pediram a prisão do Danilo Gentili através da PGR. Os bolsonaristas, você não sabe, porra? É só você procurar. Danilo Gentili pedindo prisão para a PGR. Danilo Gentili foi altamente perseguido pelos bolsonaristas. Eu fui perseguido pelos bolsonaristas. Eu tive o canal hackeado por bolsonaristas. Eu passei por todo tipo de difamação dessa corja vagabunda. Assim como passei da esquerda também. Você ser independente no seu pensamento no Brasil, é quase que um crime, que você está no meio de um flaflu, né? Estão torcidas. O pessoal falou que estava flopando um pouco o Bolsonaro, mas nas últimas aparições ali na Paulista, aquele cenário, né? Primeiro que o Marçal tentou entrar, foi escorraçado ali e não conseguiu. Tudo previsto, cara. Sim, mas estava lá a Marília Helena, subiu o Ricardo Nunes. Cara, o bolsonarismo é uma praga que tem que acabar. Em 2013, em 2014, as pessoas iam para as ruas e quando chegava um político, eles expulsavam das manifestações imediatamente. Eu participei disso. O que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro sintetiza nele o sentimento de revolta que a população tinha e a população fala assim, esse cara pode ser a luz no fim do túnel. Mas acabou que a luz do fim do túnel provou-se ser um trem. Na verdade, então, nessas chaves que vinha a luz, era um trem vindo de cima, que era o Bolsonaro. Aqueles que alertaram, é um trem, caralho, é um trem, caralho. Puraram fora e começaram a denunciar e foram achincalhados por aqueles que continuaram nos trilhos. E os que continuaram nos trilhos culminou na sua prisão e destruição física e moral no dia 8 de janeiro. Seguiram até as últimas consequências. Aguardem 72 horas. A loucura do Jair Bolsonaro e foram destruídos. E ele em Miami. Em Miami, é um vagabundo, cara. É tipo assim, é uma pessoa tão imunda. É um covarde, é um covarde. Está comendo pastel com o irmão do Gilmar Mendes. Você procura Bolsonaro, pastel, irmão Gilmar Mendes. É só isso no Google. Você vai entender o que é o Brasil quando você vê isso.